No início da tarde desta segunda-feira, um assalto aconteceu em estabelecimento comercial que fica na rua Coronel Noronha, nas proximidades da BR-364. Dois assaltantes chegaram no local, um já havia visitado o local antes na tentativa de fazer um orçamento para uma instalação elétrica. Porém, alguns minutos depois, ele retornou com o comparsa e anunciou o assalto. O que chama a atenção nessa situação é que um dos assaltantes sabia justamente o nome de uma das vítimas. Após todos os trâmites realizados pela Polícia Militar, receberam a informação do paradeiro desses dois suspeitos e que eles estariam na rua Rio Branco, no bairro Floresta. Chegando ao local, constataram a veracidade dos fatos. Os dois suspeitos foram trazidos à delegacia, onde foi realizado o boletim de ocorrência e, posteriormente, entregue sobre os cuidados do comissariado de plantão. Então, a gente estava trabalhando, estava na loja, um dia normal nosso, começo de segunda-feira normal. E aí, chegou o primeiro, falando que queria fazer um orçamento para mexer na parte elétrica de um carro. Eu atendi ele normal, passei o valor estimado para ele, que poderia ficar. E aí, ele pegou e falou, não, beleza, eu vou buscar o carro. E aí, porque agora eu vim de moto com um colega meu. E aí, daqui a pouco, eu volto aqui e trago o carro para você ver certinho o que tem que ser feito. Aí, beleza. Aí, foi o tempo dele sair, passou, no máximo, uns três ou quatro minutos, aí ele retornou, ele e o outro com o parça. E esse mesmo, a pessoa que veio falar comigo a primeira vez, era ele que entrou armado e já anunciou no assalto. Aí, ele veio até a mim, e minha esposa estava perto de mim, veio até a gente e pediu para tirar a corrente, que era de ouro. E aí, em seguida, ele falou assim, vai, tira a corrente da... E aí, já pedindo em seguida, já pedindo para tirar a corrente do pescoço dela. Aí, a gente retirou, aí a minha esposa está grávida, a minha mãe estava perto, próximo, aí ela pegou e veio perto da gente. E aí, ela... Eles pediram para ela tirar a corrente dela também, que era a corrente, os brincos e anel, que era em prata. Aí, pediu para ela tirar e entregar para ele também. Aí, eles pegou, pegou o que queria e virou as costas e foi embora. Nessa ocasião, aí, algum deles chegou a citar o nome da sua esposa no momento do assalto ou não? Sim, então, o primeiro que veio para fazer o orçamento, para mexer no carro, ele foi o que falou o nome dela. Tem desconfiança de alguém nessa situação, envolvimento por trás disso? Ou como é que é essa situação? Não, a gente não tem problema com ninguém, A gente é um casal que tem amizade para todo lado na cidade. Da minha parte, a minha família é uma família muito conhecida na cidade. Eu mesmo sou uma pessoa bem conhecida também na cidade. Então, a gente não tem problema com ninguém para gerar um tipo de conflito ou coisa do tipo, coisa assim. É um susto que, graças a Deus, não foi pior, mas é uma situação que minha esposa está grávida. Então, se fosse um caso de gravidez de risco, poderia perder o bebê, porque não foi um sustinho leve, né? Você pensa, a pessoa chega armada e mostrar para você qual é a reação que a gente fica, né? Então, não é fácil, é complicado, né?